Bom dia, senhores deputados, senhores deputados. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a nossa 16ª reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, realizar-se neste dia de outubro às 18h30. Passa imediatamente a primeira pauta da nossa convocação, discussão e votação da ata da 15ª reunião disponibilizada para cada um dos seus deputados nos respectivos gabinetes, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Passa imediatamente a segunda ordem do dia, o projeto do deputado Antídio Lunelli, para ser relatado pelo deputado Antídio Lunelli, de autoria do deputado G.R. Compe, a pedido do autor receber a informação para retirada de pauta. Alguma objeção? Não havendo objeção, retirada de pauta. Passa imediatamente a palavra ao deputado Zé Milton Schaefer para relatar o PL 159-2023, de autoria do deputado Neodis Sareta, que declara de atividade pública à comunidade assistencial sindical de Criciúma. V. Exª tem a palavra, deputado José Milton. Muito bom dia. Bom dia, deputado Ivan Atzi. Em seu nome, quero aqui cumprimentar todos os deputados da comissão e todas as pessoas que nos acompanham aqui pelas redes. Quero aqui apresentar o relatório e voto ao projeto de lei nº 159-2023, cujo autor é o eminente deputado Neodis Sareta, e trata-se o presente projeto que pretende declarar de utilidade pública e estadual à comunidade assistencial sindical de Criciúma, Cascri, e alterar o anexo único da lei nº 18.278, de dezembro de 2021, a qual consolidou os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome desta entidade. A matéria já tramitou pela Casa e atende a todos os requisitos pré-estabelecidos pela legislação em vigor e também ao interesse do serviço público e no que compete a esta Comissão de Trabalho, Administração, Serviço Público, analisar, todos os requisitos foram atendidos. Dessa forma, entendo que o título de utilidade pública estadual a ser concedido à comunidade assistencial sindical de Criciúma, Cascri, é de interesse público, uma vez que a entidade, conforme depreende dos autos, tem por finalidade prestar aos seus associados e dependentes vinculados às entidades sindicais, profissionais, integrantes de seus quadros, serviços assistenciais nas áreas médicas e odontológicas. Antes ao exposto, com fundamento no artigo 144, para o terceiro e também o 209, ambos do nosso regimento interno, voto no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público pela aprovação da continuidade da tramitação regimental do Projeto de Lei 159-2023 à superior deliberação do plenário desta Casa. Em discussão, o parecer do deputado José Milton Schaefer, OPL 159-2023, da autoria do deputado Alunice Areta, que declara de utilidade pública a comunidade assistencial sindical de Criciúma. O parecer é pela aprovação da matéria. Em discussão, no momento que ele queira discutir, em votação, aprovada a unanimidade. Senhores deputados, eu consulto vossas excelências da possibilidade de nós deixarmos aberto a nossa reunião para reiniciarmos às 13h30, na Sala 2, a fim de analisarmos um projeto de interesse do Governo do Estado, que deve ser apreciado às 13h na Comissão de Finanças. Trata-se de uma proposta de lei que estabelece o convênio do Estado de Santa Catarina no Conessu. Alguma objeção da gente... Então... Por que ela é urgência? Porque venceu o prazo. Venceu o prazo do regime de urgência. Venceu na Finanças? Venceu em outras... Em outras casas. É que, assim, os projetos de regime de urgência, quando venceu o prazo, eles vão para o plenário sem pareceres. Então, eu acredito que nós não deveríamos permitir que nenhum projeto vá ao plenário por falta de parecer da nossa comissão. Sorte que o parecer está sendo preparado, eu estou avocando o parecer, e vou apresentá-lo às 13h30, se vocês estiverem de acordo. Então, deputado, você vê tudo. Eu só não consigo compreender como é que o projeto ficou parado em algum local aí. E, de repente, nós aqui da comissão temos que correr atrás. Mas eu acho que é de interesse público, então eu sou favorável, te cumprimento por essa atitude. Mas é interessante, sabe, analisar se os projetos não estão ficando parados em alguns locais aí, e dificultando o debate nas demais comissões que tem na sequência. Mas, da minha parte, deputado, eu estou favorável. Deputado Zemir, a V. Exª tem toda razão. Inclusive, nós tivemos que fazer um exercício ontem à tarde, hoje pela manhã, para poder anexar os pareceres das comissões sob pena do projeto IA ao Plenário sem os pareceres. Então, a V. Exª tem razão. Fica ruim para casa. Acho que cada um tem que cumprir o seu papel. Se não pode despachar, passa para outro. Enquanto nós estivermos, nós, aqui, na Comissão de Administração e Trabalho, nós vamos fazer as nossas coisas de forma rápida, séria. Então, eu agradeço a compreensão de V. Exª. 13h30, sala 2. As 13h tem uma extraordinária de finanças e tributação para avaliar esse projeto. E, em seguida, na mesma sala, sala 2, nós prosseguimos essa reunião sem a necessidade de uma extraordinária. Exato. De acordo? Então, fica suspensa a nossa reunião até as 13h30. Muito obrigado. Obrigado.